Fala aí pessoal, o Xandão na construção na área. Aí galera, essa aqui vai ser uma aula pra mostrar aí que até quem não tem experiência vai levantar uma parede top, tá? O segredo galera, tá aqui ó, no alinhamento da saída do tijolo, tá? Tem aqui ó, você coloca o primeiro tijolo, ele tá aprumado e nivelado aí você bota o outro lá, aprumado e nivelado, tá? É, duas linhas, não sei se vai dar pra vocês enxergarem por causa do sol, ó. Tem uma aqui e uma linha aqui, ó, tá? Tá o pé, a cabeça do tijolo e o pé do tijolo distorcido na linha, tá? Então isso aqui não vai ter como o tijolo ficar torto, ó. Você vai acompanhar o alinhamento aqui, não tem mistério, tá? Ó, aqui vocês vão conseguir ver melhor. Aí ó, uma linha aqui, outra linha aqui, tá? Tá alinhando aqui. Ó, uma aqui, sempre aqui o alinhamento, tá pessoal? Sempre aqui na cara do tijolo aqui e aqui em cima. Aí eu vou dar início à parede aí. Valeu pessoal? Vai acompanhando aí. Ah, e não esquece aí de se inscrever, deixar o like aí. Pessoal, pode comentar, tirar dúvidas. Estou aí pra gente interagir, tá? E vamos pra cima. Aí pessoal, ó. A linha... Vou falar uma coisa pra vocês. A linha não pode ficar pegando, tá? Ela fica faceando com o tijolo, ó. Ela não fica presa no tijolo. A primeira linha do pé e a segunda linha, tá? Elas ficam faceando. E eu tô filmando. Eu não tô gravando, eu colocando, porque eu tô sozinho aqui, tá? Aí. Ó. Ó como é que a parede fica alinhadinha, pessoal. Tá vendo? Isso aqui... Não corre o risco do pé do tijolo fazer assim, ó. Pra quem não tem experiência, isso aqui é uma dica boa. Às vezes você tá começando aí, você colocou a linha do pé e a linha na cabeça do tijolo. Aí o tijolo não faz isso. Tá? O pé dele não sai. Olha a alinhamento, ó. Aí eu vou ir filmar aqui, vou mostrar vocês aí esse paredão aqui. Valeu? Aí pessoal, ó. Dá uma olhada aqui. Isso aqui, ó. É a prumada, tá? Olha lá, eu vou mostrar a vocês como é feito. Isso aqui, pessoal, é um passo a passo pra vocês pegarem a dica aí, ó. Pra fazer uma alvenaria perfeita. Tá? Olha só. Eu tô com a minha linha aqui, ó. Tá? Olha só. Eu tô com a minha linha aqui. Eu coloquei o tijolo aqui, ó. Eu venho aqui. Vou distorcer, ó. Ali, ó. Ó. A linha. Distorci, ó. Olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, a linha, ó. Quase encostando no tijolo, olha lá. Faceando, tá? Aí, ela fica aqui pra mim distorcer aquela prumada lá, ó. pra que a parede não fique assim desalinhada. Agora, eu vou fazer o lado de cá pra vocês tá acompanhando aí. Aí, galera, ó. A outra prumada aqui, ó. Olha lá, ó. Como é que distorce. Tá vendo? Alinhamento. Distorceu. Tá no prumo, tá? Olha lá, ó. Todas elas. Encostou ali, distorceu. Tá? Agora, ó. Eu vou esticar a linha. Esse aqui é o segredo da nossa parede sair aprumada e reta. Tá? Aí, pessoal. A paredinha aí, ó. Como é que tá ficando? Vou mostrar a vocês o alinhamento, tá? Igual eu falei, não deu pra filmar eu fazendo. A linha fica faceando no tijolo, tá? Aí, ó. Perfeita. Se seguir esse passo aí, ó. Até quem não tem experiência faz uma parede retinha, tá? Aí, a paredinha. E é isso aí, galera, ó. Não esqueça aí de se inscrever, deixar o like, compartilhar, comenta que a gente tá aqui, ó, pra responder aí, tirar dúvida e vamos pra cima. Valeu, galera. Xandão na construção. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.